Bom, obrigado, vereadora, presidente do Legislativo. Quero lhe dizer, vereador D'Ambrosio, que eu já aproveitei bastante coisa que o senhor falou aqui na tribuna, para botar no plano de governo. Muito bom. Se o senhor quiser ajudar a colocar no nosso plano de governo, o senhor também está bem-vindo. Eu quero aproveitar e falar também, e peço que a TV Câmara mostre, por favor, para nós. Eu estive na semana passada em dois lugares importantes que acolhem os nossos idosos. No Lar da Velhice, São Francisco de Assis, e no Recanto da Compaixão, Freio e Salvador. O Lar da Velhice, hoje, ele abriga 88 idosos, custeados a grande maioria pelo poder público, pelo município, e o Recanto da Compaixão, que terá capacidade para abrigar até 125 idosos, mas que ainda não tem previsão de ocupação total. Hoje, nós temos em torno de 20 idosos no Recanto da Compaixão. Mas eu quero chamar atenção para essa obra específico, e eu peço a todos que me ajudem a unificar esforços para que a gente consiga vir a comemorar a finalização dessa obra e não seja um elefante branco. No Lar da Velhice, São Francisco de Assis, eles estão passando por diversas mudanças estruturais, como vocês estão vendo nessas três fotos. E nos últimos meses, todos os setores foram praticamente demolidos e reconstruídos para ter um local mais ampliado e confortável para os nossos idosos. Eu fui à Brasília e mostrei para diversos deputados federais, e através da deputada Denise, nós conseguimos uma emenda de 550 mil reais que está nos cofres do município desde dezembro do ano passado. Este local está 75% pronto. Eu quero que vocês observem essa terceira foto, que é essa última foto. Ali estão os maquinários, a lavadora e a secadora. Aí vai ser a parte da lavanderia. Então já está 75% pronto. Eles fizeram um remanejamento, como vocês estão vendo todo esse espaço, eles fizeram um remanejamento dos seus recursos para poder aplicar nesta grandiosa obra da lavanderia. Pois bem, o que aconteceu nesse momento? A obra está parada, colegas vereadores. Está parada porque o Lar da Verice não tem mais recursos para custear a obra, e também porque a emenda, a qual está nos cofres da Prefeitura desde dezembro do ano passado, não foi repassado à Prefeitura. Eu agradeço ao Cristiano, que foi, na época, secretário de Finanças do município e ajudou a canalizar esses recursos. Foi feita uma canalização dessas obras. Agradeço a todos também, da Coordenadoria do Idoso. Então, a tua parte vocês fizeram, Cristiano. Só que parou. Esse dinheiro não está na Prefeitura. Falei com o prefeito Adilor na semana passada, me respondeu. Falei com o Milton Balbinotti, que me respondeu. Só que o problema não está nem na Prefeitura. Assim, sim, aqui, estou dizendo, na gestão. O problema está na FAS, na Fundação de Assistência Social. É eles que não estão repassando dinheiro para o Lar da Verice, São Francisco de Assis. Então, eu peço, por favor, por favor, que não façam caixa com o dinheiro de uma emenda parlamentar, que repasse esse dinheiro para a finalização dessa obra. Porque a obra está totalmente parada. A tinta está aberta, o saco de cimento estão lá, e não tem mais nenhum trabalhador, porque eles não têm dinheiro para terminar a obra. Então, eles tiveram que dispensar todos os trabalhadores, porque não tem um centavo. Agora, a gente está fazendo uma rifinha, até quem quiser ajudar, deve ser a isso no número, para tentar o material que está lá não ser jogado no lixo, o material que já foi comprado. E agora, eu quero também mostrar aqui, vereador D'Ambrosio, o senhor foi solicitado, e eu intimo o senhor, que o senhor compareça com o seu violão, porque as vovós pediram do senhor lá. Então, se o senhor puder pegar o seu violão e fazer umas cantoria lá para os vovós, para as vovós, a Beverly pediu que o senhor estivesse lá, então, para fazer umas músicas lá para os nossos vovós. Então, o Recanto da Compaixão recebeu os primeiros moradores no começo deste mês de abril, e já são 13 os idosos. Devendo chegar a 47 nas próximas semanas, todos já estão selecionados. Na primeira etapa, hoje, são mais de mil metros quadrados de arco que já foram concluídos no primeiro andar. Enquanto isso, as obras continuam no primeiro e no segundo subsolo, que os espaços de cozinha, lavanderia e refeitório do terra foram adaptados para viabilizar o funcionamento. Então, eles precisam terminar esse espaço que é o de convivência, alimentação. Então, hoje está meio que adaptado. E eu quero dizer, antes de terminar meu tempo, vereadora Marisol, que nós tivemos uma homenagem, o ano passado, a senhora mais idosa, acho que da América, a dona Albertina, 114 anos, esse ano em setembro, ela faz 115 anos. E ela está lá. Ela foi acolhida pelo recanto da compaixão Freio Salvador. Então, ela foi uma das primeiras idosas a serem acolhidas. A idosa dona Albertina, 114 anos. Obrigado. E essa é a minha foto. E essa é a minha foto de 114 anos atrás. Com a palavra.